Viu? Eu te falei, ainda tem muita coisa pra rolar. O diretor, conseguiram consertar? Foi mal, Patrícia. Tem uma galerinha nova no comando. Eu dei uma direção pra eles, mas os caras só tem modos. Problema de sintonia. Espera aí, Poppy. Não aperta esse botão. Quem que é? Festa. Ah, eu já entendi. São os trolls aprontando...